Quinta-feira, 31 de outubro. As ruas da cidade estão cheias para o feriado. Mesmo com a chuva... Escondido no caos, o elemento espera para atacar como uma cobra. Mas eu também estou lá, observando. Dois anos na noite me transformaram num animal noturno. Tenho que escolher os meus alvos com atenção. A cidade é grande. Não dá pra estar em todo lugar. Não dá pra estar em todo lugar. Mas eles não sabem onde eu estou. Veja. As ruas dos poes e cab nodeum de Tem um sinal agora, para quando precisam de mim. Mas quando a luz bate no céu, não é só um chamado. É um aviso. Para eles, medo é uma ferramenta. Você está maluco? Sai do meio da rua, goteira! Eles pensam que eu me escondo nas sombras. Vambora! Mas eu sou a sombra.